E aqui no metrô Paraíso, atravessei o viaduto da 23 de maio e ali já estou avistando a Rádio Capital. Agora eu vou lá. Atravessar ali na faixa de pedestre, na Rádio Capital, esperando o Antônio Aguilar e a Célia. Estou sentada aqui. O moço que me atendeu falou para eu ficar sentadinha, quietinha aqui. Tudo bom, filha? Antônio Aguilar é meu amigo há 40 anos. Nunca Aguilar cobrou nada de ninguém, tá? Sempre ajudou. Roberto Carlos, Carlos Gonzaga, Jorge Friedman, Incríveis. Todos os pessoal, Aguilar é uma pessoa incrível, graças a Deus. O que é Antônio Aguilar hoje? Poderia estar rico, né? Poderia estar milionário, se quer dizer, não é rico, milionário, mas ele nunca pegou o jabá de ninguém, nada de ninguém, graças a Deus. Chama-se Antônio Aguilar, graças a Deus. Algum tempo atrás, quando a chuva ainda estava em vida conosco, alegre, festiva, vocês vão perceber na gravação. Ela e o Eduardo Araújo compareciam aqui no estúdio para conversar com a gente. E como a gente gosta sempre de rememorar e levar a vocês ideias e também lembranças, nada melhor do que recordarmos, não é, Eduardo Araújo? Meu grande amado Antônio Aguilar. O tempo passa tão depressa que a gente vai terminar o programa daqui a pouco, mas ainda dá tempo para a gente tocar mais um pouquinho aqui de músicas. A Lucinha estava falando do Jorge Friedman, hein, Lucinha? O Jorge Friedman sumiu do mapa, né? Nada. Ele está aí no mapa? É lógico que está, né, Jorge? Então, o que você queria falar sobre ele? Você estava dizendo que ele teve cinco AVCs? Puxa vida! É, o Jorge. Então, aí tem a outra face do disco, o nome do CLP, como que é mesmo? O CLP é o rock dos anos 60, foi produzido pelo Tony Campelo. Ah, o Tony Campelo também é amigo do Jorge e todo. O Tony Campelo produziu, me deu de presente do CLP naquela época. Estou pedindo para passar agora para CD. CLP é uma raridade, você sabe, né? Acho que nem o Jorge tem. E acho que nem o Oscar Fornari, né, Oscar? Você também está sempre, tem tudo. Não, 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 não. E aí, oi, oi, oi? E aí, oi, 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 oi? Obrigado.